Naquele mesmo dia da escalada, tivemos uma... Minimamente um aviso, que aviso é esse, aviso... O tempo todo que nós subíamos do pico, nunca vimos lá uma cobra. E não sei se o Jorge recorda, naquele dia da escalada nós chegamos a encontrar uma cobra lá em cima do pico. Não me lembra disso? Não lembra? Depois vimos lá uma cobra. Vimos lá uma cobra no meio do pico. E continuamos a subir. Nós ligamos a cobra e fomos embora. E depois aconteceu o que aconteceu. Houve tempestade, houve tudo, mas conseguimos realizar o objetivo. Que era a nossa missão, era a escalada e realizada. Então, como é que estava o pico, a ponta do pico, o parque final? Como é que tu viste? Indraçado. Completamente? Completamente indraçado. Nuvoeiro? E houve muito nuvoeiro, muita chuva, muito vento. Houve tudo isso e era uma grande... Foi mesmo uma grande aventura. Aquilo foi mesmo uma aventura. E a descida e corremos muito risco. E na descida tivemos riscos porque o pico escoria a água da chuva. Até parecia um riacho lá em cima. A pedra estava escorregadinha? A pedra estava muito escorregadinha e foi uma aventura enorme. Mas a sensação da escalada, diz lá, conquista? A sensação da escalada ficou na memória. Acho que ficou na nossa memória quando nós contámos quando nos encontrarmos. A bandeira ficou lá? A bandeira ficou lá em cima. Primeiro colocamos a bandeira portuguesa. Depois, substituímos a bandeira portuguesa por bandeira de São de Meio e Príncipe. Não, mas a bandeira portuguesa ficou um bocadinho mais abaixo. A bandeira portuguesa ficou um pouco mais abaixo. E a bandeira de São de Meio e Príncipe ficou mais alta. Ficou lá no... Ficou no topo do pico. Do pico. Exatamente. Olha, mas aquele dia ainda tínhamos, íamos tendo alguns acidentes. Recordaste-te alguma coisa? Acidente. Eu derrapei-me. O Jorge, não sei se o Jorge também... O Jorge derrapou. O Sebastião levou com uma pedra. Ele caiu em cima. Mas amagou-lhe o braço e foi... Foi os obstáculos que nós encontramos pela frente. E a escalar aquela parede vertical e essa aliança. Aquilo foi difícil. A qual metia medo de quase toda a gente. Nós tivemos medo daquilo, mas conseguimos superar. O objetivo era superar e conseguimos que essa era a parte mais difícil que nós tínhamos pela frente. As escadas deram jeito, não deram? As escadas deram jeito. Era impossível vencer aquele bocado. Sem ser a escada, nós não conseguíamos. E colocar as escadas também foi difícil? Também foi muito difícil. Foi muito difícil. E lembras-te daquela saliência? Sim, lembro. Como é que nós vencemos aquela saliência? Foi com escada e cabo. Com escadas e cabo. E os cabos a qual nós faltávamos os cabos. Um ia para ele à frente e punha o cabo e outro vinha atrás no cabo. Lá em cima quase que não havia espaço nenhum junto com isso. Sim, havia pouco. Só havia para um homem. A gente não conseguia estar... Ficávamos quase um encostado no outro, mas mesmo assim lá chegávamos. Amarrados? Pois. Amarrados? Aquelas noites que lá passámos? Sim, sim. Lembras-te disso? Lembro. E como é que estava a pedra? Toda cortada, não é? Toda cortada. Chegaste a ferir também as mãos? Feris? Sim. E depois na floresta como é que eram as coisas? Muitas cobras pretas também por lá. Muitas cobras pretas. Muitos porcos de mate. Quem tinha sorte era o caçador dos porcos. Os caçanouros é que aproveitavam. Deixavam o porco lá na água, não era? Sim. Exatamente. Cada vez que íamos lá eram sempre três ou quatro cobras. E abatiam os... os caçadores abatiam os porcos. Constantino, mas para ti foi uma aventura? Como é que foi essa aventura? Foi uma aventura boa. Pelo menos esta foi. Tens orgulho em colocar lá a tua bandeira lá da tua terra, de São Tomé? É sempre um orgulho. É sempre um orgulho para os três, tendo em conta que a nossa missão era colocar as bandeiras. A bandeira. Substituímos uma por outra e... a qual nós tentámos vários anos. Para colocar a primeira não conseguimos, mas a segunda conseguimos. A de São Tomé ficou lá? A de São Tomé. Tu achas que ainda lá há restos de algumas coisas? Não. Já não existe. O alumínio? O alumínio é possível que esteja lá. O alumínio é possível. Pode ser que haja os grampos que nós andamos a prender a escada. É possível também que esteja lá no pico. Do resto? O resto não deve existir. Eu não me lembrava da cobra. Neste dia vimos lá uma cobra, era? Já uma cobra em cima do pico. Já não tinha essa lembrança. Já não tinha essa lembrança. E tu achavas que isto era mau ou bom ou bom ou bom? Ali vi aliás que foi bom porque nós acabamos por escalar. Sim, nós acabamos por escalar. E foi... Foi um aviso, pronto. Foi. Agora, se foi bem ou mal, não sei. Foi um aviso, foi. E fomos teimosos. Fomos teimosos. Fomos teimosos. Fomos teimosos. E chegamos à meta. Partimos para a maratona e conseguimos chegar. Fomos teimosos.